Música Abra a Bíblia por gentileza em Provérbios capítulo 20 Provérbios capítulo 20 Enquanto você vai encontrar, quero agradecer a Deus por mais uma vez Nos trazer aqui a Belo Horizonte, ministrarmos a palavra Sobre essa casa, sobre esse ministério Que como foi dito, nós estamos aqui já numa caminhada bem longa Juntamente com o pastor de vocês E eu quero agradecer a Deus pela vida dele Deus abençoe a ele, a sua esposa, a família Pastor Cristiano, Deus te abençoe Como fora dito, estou acompanhado da minha esposa, missionária Ananda Nós somos ali da cidade de Betim E eu creio que Deus tem uma palavra poderosa A ministrar sobre a nossa vida Sobre o nosso coração Aqui essa noite Agradecer mais uma vez ao Fernando Por essa parceria de muitos anos já Nos ouvindo e nos servindo Com excelência Em suas filmagens Provérbios capítulo 20 Vamos ler apenas um versículo E será o de número 21 Provérbios capítulo 20 Versículo de número 21 Depois se o tecladista puder fazer um fundo aí Você pede ele para nos servir A posse antecipada de uma herança No fim Não será Abençoada A posse Antecipada de uma herança No fim Não será Abençoada Oração aberto E Bíblia aberta É a mensagem que nós vamos estar ministrando hoje Temática, né? Sobre o perigo das antecipações Nós temos aqui um texto bíblico Escrito por Salomão O nome Salomão Significa pacífico Homem de paz Salomão Ele não vai escrever apenas Um provérbio Vai escrever vários Não é só o livro Vai além desses provérbios Ele é responsável em escrever Pelo menos Três mil provérbios Mil e cinco canções Isso está em 1ª reis capítulo 4 Falando sobre O que Salomão fez 1ª reis capítulo 4 Versículo de número 32 Salomão É um homem que Deus se apresenta diante dele E pergunta a ele O que queres que eu te faça? Ou que eu te dou? O que você quer? Esse mesmo homem vai pedir sabedoria Esse livro de provérbios Contém aqui Muita sabedoria Aqui Nesse capítulo de número 20 O versículo de número 21 Pra você ter ideia De quanto esse homem é sábio Dentro do versículo de número 21 Dá pra pregar que hoje Aproximadamente duas horas Vou tentar resumir Em quase uma Mas um versículo Escrito por Salomão Daria pra falar aqui duas horas Só o versículo de número 21 A forma com que ele Começa esse versículo É extraordinária E tende a nos ensinar Alguma coisa aqui Pra levarmos para a vida toda Por exemplo Aqui ele vai usar sobre O perigo da antecipação De uma herança E ele vai dizer Que uma herança Antecipada Aí ele vai dizer Sobre o fim dela O fim Porque quando se antecipa Uma herança Se antecipa Uma posse Se antecipa Um algo E esse algo Vem para a mão Daquela pessoa Que antecipou aquilo Naquele momento Não será ruim Será ótimo Será prazeroso Só que o Salomão Com muita sabedoria Ele não vai falar Do início Ele não vai falar Do início Ele vai dizer Sobre o fim Ele vai dizer Que uma herança Antecipada No fim Não será abençoada Isso quer dizer Que é necessário Eu ter uma atenção Não só ao começo Mas também ao meio E ao término Agora Existe uma frase Que por muitos anos Ecoou na igreja De Deus Qual é a frase É uma frase Que na verdade É frase de efeito Que muitos pregadores Usam Talvez até eu Já usei Há anos atrás E qual é a frase Frase essa Que dita com Ousadia Com explosão Com eloquência Faz com que a nave Da igreja Glorifique Em seguida A frase é O importante Não é como começa O importante É como termina Senhoras e senhores Se você pega Essa frase Com muita eloquência Com muita ousadia E diz pra igreja Pastor Cristiano Levante a sua mão Porque o importante Não é como começa Mas é como termina Dependendo da forma Que você vai absorver A informação Essa informação Vai vir em seguida De glória a Deus De aleluia De palmas Porém Lendo a bíblia Lendo provérbios Capítulo 20 Versículo 21 Você vai aprender Aqui que é necessário Começar bem Pra terminar bem E eu começo Essa mensagem Talvez desconstruindo Então essa frase O importante Não é como começa Não É importante Começar certo Pra acabar certo Não conte com a sorte Do meio ao término Procure começar certo Pra terminar certo Porque o início Errado Ele tá mais fácil De se ver assim Começou errado Vai dar errado Já diziam os mais velhos Já diziam nossos pais Começou errado Vai dar Errado E a gente não pode Levar pra nossa vida Que o importante Vai ser como Eu vou terminar Ok Que eu termine bem Mas em consequência Do meu início Eu comecei bem Eu estou bem Eu vou perseverar Até o fim E vai ficar tudo certo Agora 20 e 21 De provérbios É que nesse início Aqui errado De uma posse Antecipada Vai trazer prazer Vai dar sensação De que tá certo E nem tudo Que parece certo É certo Consequências Virão Eu tenho aprendido Nesses últimos anos Que existem muitas pessoas Que dizem assim Eu estou passando Por prova Eu estou passando Por lutas E eu tenho certeza Que Deus olha lá de cima E diz Não é prova E nem é luta O nome disto é Colheita Você tá chamando De prova E de luta De deserto De vale E Deus tá chamando De colheita Certamente lá atrás Você plantou Algumas sementes E que a gente Vem pra igreja E a gente pensa Que Deus vai matar Todas Por sua misericórdia Algumas Ele mata Pra que eu não venha colher Mas não são todas Existem algumas Que são inevitáveis Haverá Uma Colheita E se eu estou Com medo De algumas colheitas Lá do meu passado Que eu plantei Eu tenho que Nesse tempo presente Plantar novas Pra que ao porvir Venha também Uma nova colheita Quando eu olho Pra esse texto E alguém que tá escrevendo É muito sábio É o Salomão A palavra provérbios Ou provérbios Significa Comparação Provérbios Comparação Provérbios Comparações Ele tá querendo fazer Uma ilustração Ele tá querendo Comparar Essa frase A algo Então ele escreve Um provérbio A herança Antecipada No fim Não será Abençoada Ele tá querendo dizer Cuidado Porque quando eu quero Antecipar algo É que Eu não quero esperar E se eu não quero esperar Esse texto aqui Então Fala do perigo Do ser imediatista De querer pra hoje De querer pra agora De alguém que vai sair De casa de manhã E vai dizer assim Eu vou lá naquele culto E tem que ser hoje Quem te falou isso Onde você leu isso Que tem que ser hoje Eu jejuei de manhã E hoje à noite Ele tem que falar comigo Quem te ensinou isso Qual Bíblia que você leu É um perigo Sem imediatista João capítulo 11 Marta e Maria Elas querem Jesus Pra curar Lázaro Deus O Espírito Santo E Jesus Quer ressuscitar Lázaro Jairo sai de casa Pra buscar a cura da filha Deus O Espírito Santo E Jesus Queria ressuscitar Sua filha Nem tudo aquilo Que eu quero buscar É o que Deus tem Pra me dar Nem tudo aquilo Que eu quero É o que Deus tem Pra mim As coisas dele São muito maiores Do que a minha Do que as minhas Mas escuta isso aqui O imediatista Tem que ser agora Como no salmo de número 70 A pressa de Senhor Tem que ser logo O imediatista Ele quer trabalhar Com mesa instantânea E o céu Não está interessado Em colocar para nós Mesa instantânea Salmo de número 25 Vai 23 Verso 5 Vai dizer o seguinte Davi vai fazer um salmo Dizendo Prepara-me uma mesa Mesa preparada Leva tempo Se existir Não só aqui Como está filmando Vai num todo Se existir No nosso meio Alguém que está Ouvindo essa pregação Se você é imediatista Se você quer agora Isso quer dizer Que você até cresceu Em sentido de corpo Cresceu Mas aí dentro de você Ainda tem uma criança Pirracenta Porque a criança Pirracenta Que tem essa característica Perfeita Do crente Imediatista Tem que ser agora Tem nenhuma criança Que é assim não E não é só as crianças Pequenas Porque já dentro Do evangelho Existem crianças Grandes Grandes crianças Que Para receber Agora Agora Vai bater pé Vai fazer campanha Para quê? Para ver se antecipa Porque não Consegue Fazer o salmo 40 Não consegue Esperar Com paciência O Senhor Uma coisa é esperar Outra é com paciência Porque quando eu espero Mas bater no pezinho Isso está demonstrando Que não é espera É o crente Imediatista É o adulto Com comportamento De criança É alguém que cresceu Em corpo Que avançou em idade Mas aqui dentro Aquela criança Pirracenta Está viva ainda Só que essa pregação Vai te ensinar A controlar essa criança aí Porque na casa De brasileiro Criança pirracenta Recebe muita chinelada Mas como Deus não trabalha Com chinelo Se na casa dele Tem criança pirracenta Ele trabalha com vara E cajado Que consola Mas que ele conserta As crianças pirracentas Da casa Conserta Porque fazer Biquinho Para Deus Não vai mudar nada Fazer pirraça Para Deus Não vai mudar nada Talvez mudou alguma coisa Lá na sua casa Quando você fez pirraça Para sua mãe Quando você fez pirraça Para o seu pai Mas para esse Deus aqui Não adianta fazer piquinho Não adianta tentar Colocar ele na parede Sabe por quê? Porque ele é senhor dos senhores Ele é rei dos reis O tempo dele é diferente do nosso Totalmente diferente Quando você vai para o Provérbios Capítulo 20 Versículo 21 Se Provérbio A palavra Provérbio É comparação Deixa então trazer para você Uma comparação Para você entender O que uma criança pirracenta faz Coloca uma casa Em que tem um casal E tem essa criança A imediatista Que tem que ser na hora dela Ela vai chegar no pai dela E vai dizer assim Pai eu quero O lindo dela ir no pai É que ela sabe que o pai tem Isso é bom Só que o pai sabendo que tem E sabendo que ela precisa O pai diz para ela assim Agora não Ele está querendo ensinar ela Ele está dizendo para ela assim Olha Você precisa Você veio na fonte Eu tenho Eu posso te dar Mas eu não posso te dar Agora Agora não É o pai olhando para o filho E dizer assim Se eu te der Agora eu te estrago O que o pai está fazendo Senhoras e senhores Ele está levantando um bloqueio Levantando o que gente? Um bloqueio Mas como eu disse Que é um casal Se o pai levantou Bloqueio Nessa casa Tem uma chave E essa chave Não está na mão de Deus Nem do Espírito Santo Nem de Jesus Sabe aonde que está? Na mãe O que a menina faz? Está bloqueado Mas aqui dentro Tem uma chave Porque criança Pirracenta É inteligente Muito inteligente Aí ela vai na mãe E só da mãe Olhar para ela Já vai dizer O que o seu pai te falou? Aí ela muda tom Ela faz biquinho Ela entra lá na alma da mãe E fala Mãe Ô mãe Ó Em menos de cinco segundos Ela pronuncia mãe Várias vezes Mãe Ô mãe Mamãe Se a senhora pedir Mãe Papai deixa Ela dizendo A chave está aí mãe Desbloqueia lá Se essa mãe Não for a mãe De provérbios Capítulo 14 Versículo 1 Parte A A sábia que edifica a casa Se ela for a da parte B A tola A tola que destrói a casa O que ela vai fazer? Ela vai lá Fica aqui que eu vou conversar Com seu pai Aqui é a tola Que vai destruir uma casa Preste atenção Aí ela vai Quando ela chega O marido já Pode falar Tá quente Tá me rodeando demais Querendo falar alguma coisa Ó Ó Como que a criança Tem um poder Essa criança imediatiza Olha o que a mãe vai dizer pro pai Presta atenção Amor Não desenrola Vamos lá Bora Fala Nós já foi criança Ó Entrou lá na alma Ó A gente já foi criança Deixa bem Só um pouquinho bem Se esse marido Se esse marido não quer arrumar Um problema com Deus Não é nem com a esposa Com Deus Ele fala pra ela assim Eu posso até desbloquear Mas se dar errado É uma casa em que É uma casa em que Quase todas Que a mãe e a filha Elas são cúmplices E muitas coisas E muitas coisas É fácil de dominar o mundo As conquista o bairro As conquista o bairro facilmente As duas é terrível Aí o que que acontece Olha o que que acontece Pede o pai Pede o pai Se a menina for de menor Se for de maior Vai lá do mesmo jeito Só que é pra comunicação Se for de menor É pra pedido Olha aí Olha aí Não precisa disso não Lá na frente você me fala Se provérbios 20 e 21 Não tá certinho Aí uma casa em que A mãe e a filha São cúmplices Presta atenção A mãe Tá ali vendo A mudança da filha Em termo de alegria De mostrando bem demais Aí ela fala Minha filha Tá acontecendo alguma coisa? Ô mãe Tem um menino aí A mãe é inteligente Igual a menina imediatista Deixa eu ver a foto Até que ele é bonitinho Só tem um problema aqui Minha filha Qual? Seu pai Já chegou em mim Era pra ser nele primeiro Ô mãe Vai lá pedir Não Seu pai Fala com ele Aí lá vai Ô pai Eu tô gostando Do rapaz Quem que é ele, hein? Manda a foto Que eu vou puxar O CPF do cidadão Será que trabalha? Trabalha? É né Pra o amor Tudo suporta Tá bom amor Não paga a conta De água e de luz não No amor também Você não come X tudo Não come Vou sentar aqui Minha filha Presta atenção Posso estar julgando Mas agora não Termina a escola Faz não sei o que Eu não tô dizendo Que não pode Eu só estou dizendo Pra você assim ó Agora não Esse agora não Pode mudar de repente Tá bom pai Te amo Mãe Desbloqueia pra mim De novo Meu pai Não deixou não Já conhece seu pai Minha filha Ô mãe Tá bom minha filha Calma A noite eu converso Com ele Bem É de tanto falar bem Que a gente tá se dando mal Ô bem Nós já foi criança bem Se a gente não deixar Faz escondido bem Então vamos lá Vamos desconstruir frases Cuidado Porque O acesso ao proibido Pode tirar de você O prometido É aí que tá a coisa É melhor A casa manter o padrão Do não é não E se a pessoa Quiser pagar pra ver Vai ver Do que a casa Liberar E depois A casa ficar com Sentimento de culpa Talvez eterno Existe um ditado Que Se prender pelas mãos Solta pelos dedos Que solte pelos dedos Mas que essa casa Não quebra o princípio E aqui Nessa A chave O bloqueio A chave O bloqueio Tá antecipando uma coisa E pra quem antecipa Tem esses perigos Que vão estar no meio E no fim Ou seja No começo Vai ter uma sensação boa Mas o problema É lá na frente Preste atenção aqui Uma coisa que eu vou falar Pra você Pra nós começarmos A desenhar o final Da mensagem Preste atenção Quando você lê Provérbios Capítulo 20 Versículo 21 Se a pessoa Gosta de Bíblia Se for um pregador Da palavra Quando ele estiver Lendo assim Herança Antecipada No fim Não será abençoada Na mente dele Vem na hora Assim Pastor Cristiano Filho pródigo Na hora Nem como Você vê Lucas 15 Aqui dentro Desse versículo E aqui Eu encerro Falando do filho pródigo Qual que é a dele É que o pai dele É rico Se o pai dele é rico É uma casa Que tem Aparentemente Tudo A gente trabalha Aqui no Brasil A gente batalha Pra ter algumas coisas Essa casa Tem tudo Que a gente iria Batalhar pra ter A casa do filho pródigo Tem tudo Uma casa Que tem tudo Quem quer sair dela? Oi? O ingrato sai Porque o ingrato Não tem memória Então uma casa Que aparentemente Tem de tudo Gente Um rapaz De repente 20 e 21 De provérbios Pai Eu quero A parte Que me cabe Da herança Quando ele pede A herança Ele comete Dois erros Do pedido Erro número 1 Pra ele sair Da casa Do pai dele Ele deveria Sair casado Deixará O pai E a mãe E vai unir A varoa A mulher Ou seja Eu deixo A casa Do meu pai Pra casar Ele não quer Deixar pra casar Ele vai deixar Pra aventurar Primeiro erro O segundo erro Dele Que também Assim É complicado E lá vai Eu falando Disso É que uma herança Familiar Familiar Não se entrega Essa herança Pra os filhos Com o pai Vivo O pai Morre E os filhos Herdam Agora O pai Está vivo E o filho Fala Dá-me a parte Da herança Quando ele pede A herança Pra alguém Vivo Preste muita atenção No que eu vou falar aqui Ele está dizendo Pro pai Dele assim Pai Para mim Aqui dentro O senhor Já morreu Aqui É pra quem Não tem memória Porque aqui Está falando Do filho ingrato Ingrato Não tem memória Aí ele está dizendo Eu quero a minha parte Da herança Ou seja Ele vai matar O pai dele Dentro dele Acabou Como eu disse aqui Senhoras e senhores A casa aparentemente Tem tudo Numa casa dessa Só há uma imperfeição Embora pareça Ser tudo perfeito A imperfeição Não está no pai A imperfeição Não está na casa A imperfeição Está dentro do filho Vocês estão aí gente? Traz isso pra igreja Rapidinho Aqui nós voltamos lá Vamos pegar essa daqui E sirva de exemplo O Brasil todo Se você olhar Pra tua volta Você não acha defeito Vou até dar uma pausa Vamos lá Modo câmera lenta Vamos lá A minha direita Olha Um tecladista Fazendo um fundo ao vivo Dá uma defeito Se eu olho pra cá Olha Retorno Ataque Perfeito Não Um copo de água Não Dois Perfeito Púlpito Melhor qualidade Perfeito Iluminação Perfeita Acústica pro som Pra vocês aí Perfeita Ouviu a bateria Perfeito Guitarra Perfeita A voz dele Com a voz do rapaz Que veio louvar Hoje o visitante Perfeito Olha pra sua volta Ah parede preta Não é Perfeito Olha lá O rapaz na porta Perfeito A plaquinha Perfeito Os coletes Tudo perfeito Gente Se alguém encontrar um defeito aqui dentro Não está a nossa volta Opa Telão aqui atrás de mim Perfeito Defeito na casa do pai Só tem um lugar Só tem um lugar Se você olhar aqui pra dentro É só aqui que tem Tem cadeira Se você levantar a mão Ainda chega um copo de água aí pra você Perfeito Quem quer sair Quem quer sair do lugar desse Alguém que quer herança antecipada Quem quer chegar pro pastor e falar assim Pastor Não quero congregar na rumo novo Gente Eu estava ali A pastora está aí Está tudo perfeito Costuma num cu desse fazer o apelo Dá vontade de a gente até unir aqui Por quê? Porque é tudo perfeito E quem quer sair do lugar desse? Quando alguém quer sair Não pense que a pessoa deitou ontem Acordou Vou sair Não Quando alguém quer sair de lugar que tem tudo É porque ele está pensando 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 Aí ele fica observando o louvor Tentando achar um erro Não tem Aí ele fica É na pregação Não tem Fica vendo a vida do pastor Não tem Como que eu vou fazer pra me sair? Porque ainda não levantou os corajosos pra falar assim Tô saindo Por quê? Porque eu sou um problema Então não Então como ele não consegue falar Aí ele vai ficar pensando 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 Filho pródigo Herança antecipada Tô saindo Caça em Lucas capítulo 15 O pai fazendo assim Sai não Sai não meu filho Sai não meu filho Não tem isso Você quer sair? Eu não quero que você saia Eu nunca pedi você pra sair Você quer sair? Você não vai ver o pai segurando Por que que o pai não reluta? Presta atenção Porque quando uma pessoa está decidida a errar Ela vai errar Dentro de cada um de nós aqui Não tem como explicar isso Dentro de cada um de nós aqui Homem e mulher Está um poder de decisão tão grande Que se você decidir fracassar Você vai fracassar Mas se você decidir acertar Você também vai acertar Eu não consigo inverter isso Escuta isso aqui Se descesse um anjo lá na casa do filho pródigo Ele ia sair do mesmo jeito Se Deus descesse lá Ele ia sair do mesmo jeito Se Jesus descesse lá Ele ia sair do mesmo jeito Se o Espírito Santo descesse lá Ele ia sair do mesmo jeito Por que? Porque ele já tinha decidido Uma pessoa quando está decidida a errar Uma mensagem dessa daqui pregada Ela sai desse culto e ainda erra Você pode tentar aconselhar ela Ela erra Por que? Porque ela decidiu aquilo É aquela pessoa que sai da rua De casa e vai dizer Hoje eu vou fumar Fuma Hoje eu vou beber Bebe Hoje eu vou roubar Nem que vai preso Mas rouba Por que? Porque ele tomou a decisão E aí pode vir anjo Pastor, arcanjo, serafim O próprio Deus Se a pessoa apertar esse botão da decisão Que ele vai fracassar Ninguém consegue segurar ele, gente Qual que talvez está sendo o nosso erro aqui no Brasil? É tentar segurar quem quer sair E aí a gente fica Mas se a pessoa decidiu Deixa embora Deixa, porque se ela decidiu antecipar a herança Não reluta Oremos por elas Oremos por elas Mas não seguremos elas Deixa aí Deixa aí Aí o filho sai Vocês conhecem a história A saída dele é uma das saídas mais desastrosas que você vai ver Porque vamos pensar nele e em Davi no Salmo 40 Super rápido aqui Ele sai da casa do pai E vai parar lá na lama Não é isso? Daqui a pouco ele vai ter os porcos Da casa Saída pra lama Saída desastrosa Agora Davi Salmo de número 40 Eu esperei com paciência no Senhor E ele me ouviu Se inclinou pra mim Tirou-me De um tremendo lamaçal Filmou os meus pés sobre a rocha A rocha aponta pra Cristo O filho pode que ele sai da casa pra lama Davi Sai da lama pra casa Preste atenção Se você procurar o pastor Cristiano Ou você aí me procurar em Betinho Procurar seu pastor E falar assim Pastor, não quero congregar aqui mais Não Eu estou indo pra outro ministério Se você sair desse ministério Indo pra outro Tamo junto Indo pro mesmo lugar Que é o céu Sair desse ministério Indo pra outro Ô glória Continuamos No mesmo corpo O problema É quando você sai daqui Pra lama Uns ainda falam Que foi Deus Que mandou ele fazer isso Pastor, eu estive orando Durante alguns tempos aí Deus tocou no meu coração Pra mim sair Ô amado, amém Você está indo pra onde? Sei não Quem não sabe destino Não pode dar o ponto de partida Se eu não sei pra onde vai Ou pra onde vou Eu não posso sair do lugar onde estou Porque se eu saio Sem saber pra onde vou Eu sou um forte candidato A me tornar um andarilho Porque pra quem não sabe Aonde quer chegar Aonde vai Qualquer caminho serve E nós não estamos aqui Pra qualquer caminho Ou pra caminhos Nós estamos aqui Por causa de um caminho João 14,6 Que ele é o caminho A verdade É a vida Ô Não ô Ô Ô O que é que o filho pródigo faz? Ele pega essa herança antecipada E vai embora No início tem dinheiro Entre aspas Tem tudo Tem pessoas por perto Tem colega Tem amigo Tem um falso amigo Tem um interesseiro Tem um estranho Tem todo mundo pra estar à volta Por quê? Porque ele é o cara do momento O dinheiro está na mão Só que enquanto ele vai gastando dinheiro Vai gastando a parte da herança Sem fazer investimento Enquanto ele vai gastando Vai perdendo 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 Pra onde ele vai? Preste atenção aqui Preste atenção Ele vai pra lama Alguém vai oferecer pra ele um trabalho Ou eu mesmo vai procurar um Porque acabou o dinheiro O lugar onde ele foi trabalhar Preste atenção A porta que abriu pra ele Não foi Deus que abriu aquela porta Vou te falar por quê Porque pra um judeu Estar ao lado de porco É uma humilhação Eles não tem contato com porcos Alguém olha então pro filho próprio Tem um trabalho pra você Esse trabalho você vai estar nele Vai ter dinheiro nele Mas você não vai sentir prazer nele Porque todas as vezes que você estiver trabalhando Você vai entender que não é isso que Deus tem pra você Aí ele vai cuidar de porcos Pra você entender No Brasil Tem muita gente que tá trabalhando Parecendo filho pródigo Como que é pastor? Ele tá dentro de uma empresa Ele é assalariado Mas ele lá trabalhando Ele mesmo sente Aqui não é meu lugar Deus não tem isso aqui pra mim Aí ele tá ali trabalhando Mas tá constrangido Eu tenho pra mim Meu tecladista Pega na nota aí Porque eu cantando É só Jesus pra ter misericórdia Mas eu tenho pra mim Eu tenho pra mim Que ele olhava pros porcos Chorando Talvez ele pensava assim ó Deus tem o melhor Pra mim Deus tem o melhor Pra mim Deus tem o melhor No pior Sentindo saudade do melhor E eu não sei se você sabe Preste atenção Que é lá no Lamaçal Que ele vai lembrar da casa É aquela pessoa que está trabalhando E não veio pro culto E que lá no trabalho Tá lembrando dos cultos da igreja E começa a ter aquela saudade Dos cultos à noite E começa a ter aquela saudade Da comunhão que ele tinha Dentro da casa Ele começa a sentir saudade Ele vai trabalhando E dentro da alma dele Talvez brada isto Deus tem o melhor Pra mim Você está trabalhando com algo A insatisfação volta de novo Ele olha pros porcos E Deus tem o melhor Pra mim Teve um dia Que ele trabalhando Aconteceu essa cena aqui A fome vem Ele olha pros porcos Uma fração de aproximadamente Cinco a dez segundos Eu vou comer Lavagem Eu vou comer Lavagem O texto tem graça nele Quer ver? Ele pede alfarrobas A comida dos porcos Agora aqui É um filho E por uma fração De cinco a dez segundos Ele está É filho comente de porco Aí ele está Eu quero comer lavagem A graça manifesta Nenhum dos servos Fala pra ele assim Você não vai comer lavagem Você não vai comer lavagem A Bíblia diz que eles não dão ele Sabe por que não dão? Foi uma graça Que manifestou ali Pra dizer assim ó Filho Não come lavagem Porque se pra filho Pensar como um animal Então não pense como porco Pense como ovelha Porque se pensar como porco Vai querer lavagem Mas se pensar como ovelha Vai querer pastos verdejantes Deus não tem pra você lavagem Deus tem pra vocês aí Azul 19 Ele tem o melhor Ele tem o melhor dessa terra Oh glória Quantos filhos aí fora Tentando comer aquilo Que Deus não tem pra eles Na casa do pai Ele tem o melhor Meu filho Ele tem o melhor pra ti Ele tem o melhor pra ti Ele tem o melhor pra ti Preste atenção Como vou encerrar Quando ele vai A graça manifesta ali Não é permitido que ele coma Lá na lama Lá na lama Prostrado Ele lembra da casa do pai Primeira lembrança Quantos Servos E servas Que na casa do meu pai Tem de tudo E eu aqui Perecendo É ele dizendo Fora da casa Eu passo fome Mas na casa Ele nos dá O pão nosso De cada dia Esse deslocamento Essa troca de lugar É prejudicial A saúde Emocional Psicológica Espiritual E física Se você está vivendo Um cenário pior Da sua vida Provavelmente Você está descostas Pra o Deus Que te deu uma vida Deus Ele tem o melhor Pra cada um de nós Aqui Ele lembra Que servos São bem cuidados Ele lembra Que na casa do pai Tem tudo O que que ele faz Ele ensaia Uma volta Ele ensaia Uma volta E ele faz assim E caindo ele Em si Vamos lá pro texto Pra gente encerrar Lucas 15 Maravilha Eu quero mostrar a vocês Como que a coisa Como que a coisa é Lucas capítulo 15 Versículo 17 Então Então Caindo em si Caindo em si Caindo em si E depois E depois a gente E depois a gente Vai pro levantar Miei Que é o 18 Se ele está caindo em si Ele estava fora de si Uma pessoa fora de si Faz muita coisa errada Mas se a pessoa Cai em si Ela vai procurar Consertar onde ela errou Então ele cai em si Presta atenção Esse que cai em si É aquele que fora de si Decide errar Agora ele cai em si Decide Acertar Libera essa palavra de Deus Pra sua vida Decida hoje acertar Você já decidiu Às vezes Olha Quer saber de uma coisa Eu vou sair de casa Saiu Quer saber de uma coisa Eu vou cheirar a cocaína Cheirou a noite toda Quer saber de uma coisa Eu vou dar tiro Deu Mas chegou a hora De decidir E reagir A fazer o que é certo Vou trabalhar Mas não Ficou um bom tempo Sem trabalhar Quero saber de Ok Mas está na hora De tomar a atitude certa E Deus está levantando Filhos aqui Em meio a lama Para acertar Para acertar Esse caminho De volta Para casa Tem muita coisa Que estava em aberto Mas vamos acertar Essa noite Se você antecipou Uma herança Que não era para antecipar Se você pegou Se você pegou em algo Que não era para pegar Se você entrou em uma porta Que não era para entrar Papai do céu Está dizendo Se você cair em si Aí agora Você pode começar A consertar isso Está em tempo De consertar Para lá na frente E dar tudo certo De novo Fala para essa pessoa Linda que está perto De você Você ainda está novo Está a tempo De consertar Muita coisa Se você decidir Que vai trabalhar Esse ano ainda Vai Vai De carteira assinada Pastor Sim De carteira assinada Se você decidir Os obstáculos Estão diante De pessoas de fé Covardes retrocedem Os de atitude Avançam Se você decidir Que esse ano Você vai tirar Sua habilitação Vai tirar Que esse ano Você vai parar De andar a pé Vai parar Mas você tem que batalhar Tem que decidir Aquele sonho Da faculdade Aquele sonho Da casa própria Ah eu quero casar Vai casar Dá tempo ainda Não vai ficar Para vovô Não vai Se você decidir Você ainda vai casar Se você decidir Você ainda vai ter O melhor dessa terra Mas Deus está dizendo Decida acertar Pelo amor de Deus Se você decidir Que um dia eu ainda Vou louvar Em cima desse altar Quem sabe Que antes do final do ano Você já não está aqui em cima Adorando no meio desse ministério Se você decidir Que vai ser um pregador Da palavra Ninguém te segura Ó eu fui expulso Da escola Na quinta série Estou lá até hoje Estou até precisando voltar Então escute isso aqui Eu sou aquele improvável Que isso também está na lista Daqueles que Deus usa as coisas loucas Deste mundo Para confundir as sábias Eu sou um desses tais Eu já preguei Em inúmeros lugares Que tinha catedráticos Reverendos Abnegados Bachareis Aqui atrás de mim Na retaguarda E Deus dizendo Vai meu filho Abra a boca E quem vai te usar Vai ser eu Eu congreguei Dentro de um grande ministério Não vou citar o nome Aqui por ética E dentro desse ministério Para ser reconhecido A pastor Você tinha que preencher Algumas documentações Desde as documentações Tinha lá Escolaridade Tinha três opções lá Né? Para quem Formou Para quem foi para o médico E quem foi para o superior Não dava para preencher Nenhuma das três Pulei isso aí Não preenchi Podia mentir Aí na outra folha Estava escrito assim Teologia Básico Médio Ou bacharel Eu não fiz Não está aqui não Como que vai ficar Para mim preencher Essa folha Para eles me reconhecerem A pastor Aí eu Não preenchi Pulei Preenchi o que tinha que preencher Tirei os documentos Entreguei na secretaria E o secretário Está lendo as páginas Está lendo Lendo Quando ele chegou Na teologia Ele olhou para mim E falou assim Você não preencheu? Você não tem teologia não? Nunca fiz Ele olhou para mim Com a caneta na mão Você vai ser o único Que nós vamos abrir Uma exceção Você tem noção O que é que é isso? Você tem noção Que Deus ainda usa As coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias? Você tem noção Que ele te pega Lá da lama E se você o deixa Ele te conduzir Ele te coloca na rocha Ele te coloca Para se assentar Entre os príncipes Dessa nação Então preste atenção Ele caiu em si Eu caí em si Muitas vezes Pastores passavam para mim E falavam Você vai ser um pregador Da palavra E eu ficava lá Dormindo Você vai ser um pregador Da palavra Eu ficava lá dormindo O dia que eu reagir Eu falei Quer saber de uma coisa? Eu tomo posse Eu vou ser Um pregador Da palavra Ontem eu estava assistindo Um vídeo engraçado Com a minha esposa Vou fazer até propaganda Para ele aqui Apesar que nem precisa mais Estava assistindo um vídeo Engraçado A história do luva de pedreiro Já observou uma coisa nele? Já observou? Ele não é pessimista Ele ninguém me para Eu sou imparável Eu sou indomável Eu sou insujável Ele inventa até as palavras Ficou engraçado Mas ele chegou lá Ele conta a história dele Que o pastor Cristiano Que o tal do receba Que ele faz Esse pastor faz Receba Ele diz ele Que o receba Surgiu de críticas De alguém que criticou O vídeo dele Ele diz Quer saber de uma coisa Para cada crítica Receba Receba Diz ele que chutava a bola Lembrava do crítico E receba esse gol Que é para você Meu filho Reage Reage Porque se você Ficar nesse chão E se vitimando Nada vai mudar Mas se você Hoje cair em si Ninguém para Na tua frente Você vai conseguir Você vai chegar lá Você vai conseguir Lucas capítulo 15 Versículo de número 18 Está escrito assim Levantar-me Eu falo E vocês Repetem após Vamos lá Levantar-me O lindo do filho pródigo Está aqui Quase acabei Com ele aqui Pregando Mas vamos lá Olha o lindo dele Está aqui Ele não ficou Se vitimizando Ninguém vem aqui Me ver Ninguém vem aqui Pregar para mim Ninguém vem aqui Fazer uma visita Levantar-me aí Ninguém vem aqui Me levantar Não tem isso Ele sabe se levantar Sozinho Ele não é mais criança Ele já sabe andar Ele sabe o endereço Da casa do pai E se ele decide Levantar Ninguém para ele Deus tem o melhor Para mim Decida se levantar Hoje E Deus tem o melhor Para mim Fica de pé no seu lugar O que perdido foi Não se compara Não se compara Com o que há de vir E Deus tem o melhor Para mim Diga Deus Deus tem o melhor Sai desse cenário De lama Hoje Sai desse cenário De escorregadio Hoje E vamos firmar Os pés Sobre a rocha Que é Cristo Levantar Levantar-me aí Irei ter com meu pai Olha pra mim aqui Que eu encerro Ele fala Vou levantar Não fica só ensaiando Eu vou levantar E ele levanta E ele vai voltar Pra casa do pai Não vai colocar A culpa em ninguém Não há culpados Aqui na casa do pai A casa do pai É perfeita Ele volta Pra ser servo Mas o pai Chama ele De filho Uma vez filho Filho para sempre Não existe ex-filho Se você é filho de Deus Ele está dizendo Eu continuo Sendo teu pai E o que perdido foi Não se compara Com o que há de vir Olha pra cá Olha pra cá Passou o cristão Chega ao próximo O filho está lá na casa do pai E tem aquela festa Que todo mundo conhece O irmão mais velho Chega Vem a festa Todo mundo também conhece Essa parte Aí ele fica incomodado Com o barulho Com a festa E vai lá no pai Quando a gente está Vendo uma festa Aquele que está organizando Está focado na festa E ele fica preocupado Fala no pai Chega lá no pai Cristiano Passou o Cristiano Ele já chega Cheio de verdades E ele não mente Do que ele vai falar Pai Eu nunca transgredi Nenhum Nenhum E nenhum São 613 Nenhum dos teus mandamentos Eu nunca transgredi Nenhum E o senhor Nunca Olha que verdade Que ele vai falar Para o pai Nunca me deu Um cabrito Para me gastar Com os meus amigos Agora esse daí Fez o que fez Tem festa Que o melhor Mandou matar para ele Pai O senhor Nunca me deu Um cabrito E eu nunca errei Se você ler Essa passagem Ela acaba aqui Sim ou não? Parece que ela Acaba aqui Ela não acaba ali Ela acaba em provérbios 20 e 21 Com o pai Olhando para ele Dizendo assim Sabe por que Que eu não te dei O cabrito? Porque aquela vez Que você me pediu O cabrito Se eu tivesse te dado Eu te estragava Sabe por que Que eu não te dei O cabrito? Porque se eu te desse Aquele cabrito Hoje seriam dois filhos Fora de casa Sabe por que Que eu não te dei O cabrito? Porque não te dá Que está mantendo Você aqui dentro Herança antecipada O fim não é abençoada Glorificada E Deus tem o melhor Pra mim O Deus tem o melhor Pra mim E o que pedido foi Não se compara Com o que adivinem Não se compara Com o que adivinem Aleluia! Aleluia! Deus está querendo Cantar o hino da vitória Aqui no nosso meio Deus tem uma nova história Pro povo de Deus Talvez você está aqui Fala pastor Eu já errei Tanto nessa vida Por ter antecipado Aquilo que na verdade Eu sabia Que eu não poderia Ter antecipado Eu gostaria Que no nome de Jesus Que você Cubasse a sua cabeça Colocasse a mão Sobre o seu coração Se tem alguém Aqui no nosso meio Que andou distante Ou afastado Do amor de Deus E que fala assim Pastor Nessa noite Eu quero me reconciliar Eu quero ser achado Pelo Senhor Não importa eu sair Mas o que importa É que eu estou voltando No dia de hoje Tem alguém aqui No nosso meio Que gostaria De fazer essa oração Entregando a sua vida Para Jesus Aleluia! Que queira reconciliar E falar Eu estou aqui Para ser achado Pelo Senhor Tem alguém aqui No nosso meio Aleluia! Aleluia! Sendo assim Que o Senhor Dê para você Uma nova oportunidade Que o Senhor Derrame virtudes Sobre você Aleluia! E vamos cantar aqui Uma nova história Vai, vai, vai Uma nova história Deus rei Declare essa verdade Cante essa verdade Um novo tempo Um novo tempo Deus rei Declare tudo O que foi perdido Tudo aquilo O que foi perdido Foi Eu tirei Te abençoarei Declarei Declare uma nova história Declare uma nova história Essa noite de comunhão De palavra Ó Deus Por essa mesa De sabedoria Por esse momento Farto diante do Senhor Ó Deus Nós te agradecemos Ó Deus E pedimos Ó Deus Eu peço ao Senhor Ó Deus Nos ajude Nos ajude Deus Para que não venhamos Sofrer Essas antecipações Da vida Ó Deus Mas que em tudo Nós possamos confiar No Senhor Que nós possamos Descansar No Senhor Ó Deus Acreditar que o melhor Do Senhor O melhor do Senhor O melhor do Senhor Acompanha Acompanha todos aqueles Que obedecem A Tua Palavra Para todos aqueles Que permanecem Fiel ao Senhor Nós cremos Em Ti Senhor E por isso Nós descansamos O nosso coração E confiamos Em Ti Sobre todas as coisas Muito obrigado Deus Pela vida Do Pastor Roberto E da sua esposa Ó Deus Por cada visitante Ó Deus Que esteve aqui No nosso meio Celebrando E adorando E exaltando Ao Senhor Eu te agradeço Por essa noite Deus Eu te agradeço Por tudo Deus Pelo milagre De ter chegado Aqui essa noite Para ouvir A Tua Voz A Tua Palavra Assim eu te peço Nos leve para casa Em paz Em tranquilidade Em segurança Nos livrando De todo o mal De todo o homem Sanguinário De toda a bala perdida Para que possamos Glorificar e exaltar O Seu Santo Nome Em nome de Jesus Que é a graça Do nosso Deus E as doces Consolações Do Espírito Santo De Deus Esteja sobre Cada um de nós Não somente hoje Mas para todos sempre E que Deus te abençoe Em nome de Jesus Aleluia Vem sobre mim Com o Teu Canto O Teu Canto O Teu Canto O Teu Canto Obrigado.